Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova em um só lugar. 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 te levar pelo estilo de vida do jovem de lá. Depravação vive nas ruas de Roma, Bento. Já disse. Manterei o foco em meus estudos. Não se preocupe. Mas como é que você sabe disso tudo se nunca foi a Roma? Bento, eu sei de muitas coisas. Tenho quem me revela. Bento, então, foi para Roma estudar retórica e filosofia. No entanto, o estilo de vida dos jovens libertinos daquela cidade o deixavam estar em cima. Era o seu espírito que já começava a buscar pelas coisas celestes, que apagavam aos poucos o seu olhar para as coisas terríveis. A CIDADE NO BRASIL SENHOR Senhor, parece que minha irmã estava certa. Será que não há quem honre teus preceitos nessa cidade? Como podem, oh Deus, ofendê-lo tanto? Qual é o sentido viver uma vida longe do que é certo? O homem só encontra um sentido na vida quando decide se unir ao seu Criador. E não há, não há nenhum sentido na vida longe da retidão. O Senhor é um monge, deve entender essas coisas. Roma é um antro de perdição, as ruas estão cheias de prostituições, bebedeiras, devassidões, uma cidade que já foi tão gloriosa. A soberba, a luxúria, as coisas mundanas fazem o homem um escravo de si mesmo. E como não ser o mesmo? Digo, como ser livre? Morrendo. O quê? Morrendo para as coisas do mundo. Desculpe, eu não estou entendendo. o desprezo, meu rapaz. O desprezo de si mesmo. O desprezo das coisas terrenas. Só assim, você conseguirá ficar mais próximo de Deus. O quão próximo? Bastante para que você saiba o que Ele quer, sem que Ele precise te falar. Então quer dizer que Ele simplesmente largou tudo e virou um monge? Um eremita. Ele vivia em uma caverna. É corajoso? É, a poucas pessoas Deus concede a amplitude espiritual. São Bento foi uma delas. Viveu de forma extraordinária a oração, a contemplação, a penitência. Até que foi descoberto por alguns pastores. Ei! Cadê as ovelhas? Elas estavam aqui. Elas estavam aí. Estavam. Por acaso, você está vendo alguma agora? Eu tirei um cochilo e elas estavam aqui. Elas estavam aqui. Por acaso, você sabia que aqui próximo tem uma caverna e pessoas dizem que animais selvagens moram lá? Você agora que vai buscar elas lá. Eu não subo lá não. Eu deixei você responsável, você que vai. Você não vai? Quem que vai? Eu já sei quem é que vai. Vem. Solta a corda para ele, vai. Calma! Se ele não conseguir alguma coisa, eu sei que vai ter que descer. O bicho devorou ele! Está quente aqui. Tem alguém aqui? O que fazes aqui? Não me faça mal. Sou apenas um pobre e faminto cego à procura de esmola para matar a minha fome. Não fostes trazido aqui sem propósito. A fome que tu tens é de algo muito maior. De algo que procuras há muito tempo. mas o senhor fala de uma maneira que eu não compreendo. É porque falo ao teu coração. Falo de coisas que o teu espírito anseia. Meu espírito, há muito me pergunto se ele ainda habita em mim. O que tenho são apenas desilusões de uma vida amarga e longe da luz. a luz quer habitar em ti. Mas para que isso aconteça é preciso que tu permitas. Não é porque a luz deixou de brilhar em teus olhos que o teu coração precisa permanecer nas trevas. Mas para isso é só nascido de novo. Sim. Tu podes nascer de novo e eu sei quem pode te dar um novo coração e pode fazer a luz brilhar no seu espírito. E se for da vontade dele abrirá também os teus olhos. Eu estou enxergando. Homem santo. eu estou enxergando. Eu estou enxergando. Eu estou enxergando. O homem santo da grota me corromou. Eu estou enxergando. Homem santo. Rapidamente a notícia do corrido e magre se espalhou e as pessoas logo vieram ver de pé o homem santo da caverna. As pessoas. As pessoas. As pessoas. o homem santo. O que poderia eu lhes dizer? O que poderia eu lhes ensinar? a não ser amar a Deus sobre todas as coisas. Pois quando amamos a Deus somos plenos em nossa essência. Porque por Ele fomos criados. Para Ele fomos feitos. e na hora da nossa morte para Ele retornaremos. Os milagres realizados por Deus no meio de medo atraíam cada vez mais pessoas até aquele local. E a fama de santidade do eremita da caverna se alastrava por toda aquela região. da caverna da caverna da caverna da caverna e a fama de santidade da caverna da caverna da caverna A CIDADE NO BRASIL 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 Deixamos tudo para servir a Deus Mas como poderemos servir a Deus Se nos afogamos em coisas vãs? Que desperdício de vida É se desligar do mundo E não viver em intimidade com Deus Fizemos o propósito de viver vida monástica E precisamos viver como tais Não podemos ser mornos Se formos mornos O Senhor nos vomitará E é por isso Que com o seu novo ambate Eu vou me empenhar ao máximo Para que vivam com coerência e santidade Aquilo que pregam Ó Senhor Ó Senhor Todo poderoso Perdoe as nossas faltas Perdoe Senhor Todo o nosso relaxamento Perdoa Senhor Amém 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 Ele morre! Como permites que a tua preguiça seja maior do que as tuas virtudes? O demônio encontrou nela uma porta para adentrar a tua alma. Não permitirei que deforme assim o teu espírito. Cruz Sacra, sit me dux. No Draco, 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 sit me dux. Bom. Pátria, eu não vi o senhor chegando. Filho, eu estou muito feliz por ver que deixou seus velhos hábitos para trás. Às vezes, as dores no corpo servem como alívio e sufragio para nossa alma. No entanto, eu quero pedir perdão por te, filho. Não há o que perdoar, pátria. Eu compreendi. Eu não percebi quanto mal fazia a minha alma. Não só pela preguiça, mas por tantos outros vícios. Eu percebi que eu não estava cumprindo com a obrigação com a qual me dispus de ser um homem de Deus, um homem devotado à oração e à penitência. Filho, quando eu escolhi servir a Deus, eu o fiz porque desejava ser intimo dele. E também com as minhas penitências, oferecer-lhe alguma reparação. Mas, para que isso aconteça, é preciso um despreendimento total. Você entendeu, filho? Total. Eu não entendi, pátria. Mas eu receio que ainda não esteja pronto para esse despreendimento total. Ainda preciso muito da tua ajuda. Não se preocupe. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Maldita escolha que você fez, Abolônia. Não temos mais paz neste lugar. Só penitência e oração. Você não quis ser um monge? Sim, mas eu me sinto um prisioneiro. Sujeito a todo tipo de privações e agora açoites. O que você quer que eu faça, Trajanos? Eu não sei. Queria mesmo, Abolônia. Este bento, longe daqui. Você sabe muito bem. Um abade só pode ser substituído depois de sua morte. Exatamente. Caso estais pensando em... E tenha outra fórmula, Abolônia. Aqui não. Venha comigo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Não posso fazer mais nada por vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Filho, eu não posso te ensinar nada. Eu não sou ninguém. Volte e ajude teus irmãos. Eu sei, eles não querem me ver a fé, mas eu quero. Por favor, eu te suplico, Pater. Me deixe segui-lo. Coisa mais insana, os monges, os monges, os monges conspirando para envenenar São Bento e logo dois monges. Isso é para a gente vermos. O demônio não se deu o demônio não se deu por vencido e usou da inveja de um jovem para tentar matar São Bento. Eu chamei vocês até aqui porque sei da fama de ser o seu superior entre os homens e eu reconheço que tenho sido vosso adversário. Mas é coisa que eu quero deixar no passado. Eu sei da retidão de vosso superior. Sim, nosso Pater é um homem santo. Sim, mas eu só não entendo o que faz com que vocês o sigam. Afinal, o seu método é tão austero, ainda mais para jovens como vocês. Nós encontramos nele um caminho de santidade e queremos seguir. Com ele, nós encontramos o Cristo e servimos o próprio Cristo. Encontramos a nossa alegria nisso. Podem ser mais claros, mais convincentes? É difícil de explicar, meu Senhor, porque sentimos o chamado e o seguimos. Bom, quero que vocês levem isso a ele. E digam que é um presente de um simples padre para um homem santo. Recomendações ao vosso Pater. Já vamos, sua bênção. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Quem lhes deu esse pó? O sacerdote, Florencio Parece que ele busca uma reconciliação Tome esse pó Suba ao topo da colina E lá você encontrará um covo Diga a ele Que leva esse pó Para bem longe daqui Para um lugar Onde ninguém possa encontrar Farei, Pater Pater Por quê? Isto está envenenado A CIDADE NO BRASIL Como o senhor pôde? Como o senhor Um sacerdote, um homem que deveria ser um exemplo Para o povo Tentar envenenar o homem santo? Do que está falando o homem? Senhor O que ele fez, Bento? O que ele fez ao senhor Para que o senhor agisse Dessa forma? Foi inveja, não foi? A sua inveja Foi a sua inveja Ah É adivinha também Inveja De um homem que consegue Seguir a risca Os mandamentos de Deus Que consegue viver Uma vida devotada à santidade Que consegue ser um homem santo Põe-se daqui para fora, seu maltrapilho Seu arrogante Antes que eu te expulse daqui a pontapés Você não tem provas contra mim E eu não tenho medo de você Não é a mim que deve temer, senhor Mas ninguém escapa Da justiça divina Ninguém toca Num ungido do senhor É abençoado quem o abençoa E amaldiçoado Quem o amaldiçoa Eu vou-me embora daqui Não posso mais continuar vivendo deste modo. Ele nunca vai desistir de tentar me destruir. Temo por nossas vidas. Tenho medo que se percam, cedendo as investidas deste sacerdote. Nós compreendemos, Pátria. Partiremos logo após o Senhor. Para os mosteiros que nos designam. Que o Senhor o acompanhe. Deixo-vos a minha bênção. Ah, seu covarde. Deixo-vos a minha bênção. Ah, minha bênção. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Amém. Música O senhor já pode voltar. Podemos seguir nossas vidas em paz. O sacerdote que nos queria mal, ele está morto. Florencio morreu. O senhor já pode voltar. Mauro, como você pode se alegrar com tamanha desgraça? É uma alma que se perde. Meu Deus. Tenha piedade do Florencio. Por ter sido um homem tão mesquinho. Que de você, Mauro, possa alegrar com sua morte. Oh, meu Deus. Tenha piedade do Florencio. Olha, de verdade, São Bento era outro nível. Não sei se eu teria feito o mesmo. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Ele só cumpriu o evangelho. Mas e depois? Em 529, ele fundou a abadia do Monte Cassim. E morava lá com os monges em oração, penitência, trabalho e contemplação. Primeiramente, amar ao Senhor Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. E depois? Depois, amar ao próximo como a si mesmo. Abnegar-se a si mesmo para seguir o Cristo. Abnegar-se a si mesmo para seguir o Cristo. Amar ao vivo. Vestir os luzes, visitar os infernos, sepultar os mortos. socorrer na perdoação, consolar o que sou. Que a preguiça não encontre brecha no meio de vós. Que Deus seja glorificado no vosso serviço e que nada se anteponha ao serviço de Deus. Ora et labora. Fazer-se alheio as coisas do mundo, nada antepor ao amor de Cristo, não satisfazer a ira, não reservar tempo para a cólera, não conservar a falsidade no coração, não conceder paz simulada, não se afastar da caridade, não jurar para não vir a perdoar, proferir a verdade de coração e de bom. Eis aí os instrumentos da arte espiritual, se forem postos em ação por nós, dia e noite, sem cessar, e devolvidos no dia do juízo, seremos recompensados pelo Senhor com aquele prêmio que Ele mesmo prometeu. Estão fazendo três dias que Eu tô tentando arrancar a água do poço. Provavelmente já deve ter secado. E água? Vem a água pra beber, a gente tem mais. Deveríamos falar com o Pater. Ele deve ter alguma solução. Acho que não. Não devemos ocupar o piso. Já estamos sem água. A fonte mais próxima fica dias daqui. E depois, isso pode comprometer as nossas atividades. O Pater deve saber de tudo que acontece no mosteiro. Principalmente questões como essa. Vem, vamos falar com ele. Pater, temos um problema. Fala, hein? Se vieram aqui, talvez eu possa ajudá-los. Estamos sem água, Pater. O poço secou, o rio também. As fontes mais próximas estão há dias daqui. Não temos água nem pra beber. Caminhe um pouco mais adiante. Não muito longe daqui, encontrarão pedras. Cabe na base das rochas. Tá, vai. Deus Todo-Poderoso pode fazer brotar água do cume de uma montanha para vos poupar o cansaço de tão longa caminhada. Faremos como o senhor ordenou. Vamos. Não aguento mais, irmão, procurar água. Não. O lugar é esse. Esse lugar é seco? Na pedra. Pelo que ele disse. Não existe água nesse lugar, irmão. Não sei. Irmão, nunca duvide do que Bento diz. Se o conhecesse como eu conheço, tivesse visto as coisas que eu vi, saberia que ele é um homem com uma visão além da nossa. Ele tem intimidade com Deus. Vamos. Irmão. Vem aqui, irmão. É água. É água. Eu não disse? Você está me dizendo que São Bento fez brotar água da pedra? No evangelho de São João, Jesus disse Em verdade, em verdade, eu te digo Aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e fará ainda coisas maiores. Incrível. Realmente incrível. Essa é a fé em Jesus Cristo, meu caro. E aí, Rico? São apenas homens sem posse de tesouros. Liderados por um homem que dizem ser santo. Santo, hein? Prepare minha comitiva. Eu quero ir até esse Monte Cassino ver esse tal santo. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo que dizem. Sim, senhor. Espera, Rico. Eu tive uma ideia melhor. Pegue uma das minhas vestes e se passe por mim. Vamos testar esse espírito profético desse tal santo. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo que o povo fala. E se não descobrir? Você já sabe o que fazer. Sem prisioneiros. Senhor, com licença. Pater, Pater. O Rictotila. Ele está aqui. Estas roupas não te pertencem. Deixe-as. E então, Rico? Deu certo? Senhor, sugiro que venha a ver por si mesmo. Ora, ora, não é o grande vento? Erga-te. Por acaso desprezas? A reverência de um rei? Muitos mares cometestes. Muitos mares ainda insistes em cometer. É tempo de pôr externo as tuas iniquidades. Muitos mares. Te digo que entrarás em Roma. Atravessarás o mar. E reinarás por nove anos. No décimo ano, cairás por terra. Ora, e por que não rezas ao seu Deus por mim e pelo meu reino? Pater, se esse homem invadir Roma, a cidade será tão destruída que deixará de ser habitável. Se continuar na devassidão e na libertinagem, Roma não precisará ser invadida pelos gentios para ser destruída. Será devastada por terremotos. tormentas, raios, tempestades. Se definhará por si mesma. Passaram-se muitos anos e Bento viria a reencontrar com sua irmã escolástica. Nós somos pessoas abençoadas. Nós vimos e vivemos milagres. Não foi, meu irmão? É verdade. Somos abençoados por atender ao nosso chamado. Nossas vidas foram dedicadas a um Deus que se dedica a nós. Você acha que Ele está feliz com o nosso desempenho? Olha aí o fruto da nossa missão. Alegre-se. 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 Há quem diga que eles morreram no mesmo dia. Outros dizem que não. Mas o que importa é que eles dedicaram a sua vida a Deus e através do seu exemplo levaram outros a uma santidade de vida. É. Agora eu virei fã de São Bento. Então eu vou te dar um presente. Presente? Que a Cruz Sagrada seja a sua luz. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.